Fala galera, tudo bem com vocês? Lizzy por aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, seja bem-vindo. Pra quem já tá aqui comigo faz um tempo, o meu muito obrigado. E também pra você que tá chegando aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho. Bora, vamos pra cima, que o canal do Lizzy aqui tá muito massa, conteúdo muito relevante mesmo pra você guitarrista. Que curte timbrado, que curte sonoridade de guitarra, tá? Nesse vídeo a gente vai conhecer um pedacinho do que é o Ventox Pack. Ventox Pack foi o último produto que eu lancei pra PodGo. Eu fiz um pack de presets totalmente baseado na última atualização, que é a 1.40. E nessa última atualização, o que mais chamou a atenção da gente, além dos inúmeros efeitos muito legais que a Line 6 liberou o PodGo, o que mais chamou a atenção é o novo amplificador Ventox. Muito versátil, muito bacana. E eu fiz um pack só com esse amplificador. Eu dei uma inovada, cara. Eu sempre misturo os amplificadores nos packs. E nesse não. Eu fiz todos os timbres com o mesmo amplificador. Ficou muito interessante pro cara que quer usar em sistema de bancos, que exatamente é isso que esse preset tem. Ele é inovador. Ele tá por banco. Ele não tá configurado em modo manual e nem snapshot. Cada banco tem timbre. Clean. No outro banco, ambiência. No outro banco, ventox lead, ventox shimmer, ventox tremulo. Enfim. É um sistema com nove bancos. É um pack com nove bancos. Cada banco com timbres distinto pra você poder ligar e tocar. Os bancos estão com os volumes muito alinhados. Nesse vídeo você vai poder ver um trechinho do que é o vídeo na íntegra. Na descrição vai ter o link pra você poder conferir, cara. Todos os presets. Nesse vídeo você vai conferir o ventox lead. Espero que você goste. Se você vai ter interesse em comprar, corre porque é edição limitada. Eu vou tirar da venda por um período aí. Então corre pra adquirir. O preço é promocional. Tem o link da Hotmart aqui na descrição. Vai ter o link também do Mercado Pago pra você poder pagar à vista. Você pode me chamar no WhatsApp também pra você pagar no Pix também se você quiser. E é isso. Vamos pra cima. Vem Talks Pack. Fique com o vídeo aí. Vem Talks Lead, cara. E vamos pra cima, galera. Aliás, tava esquecendo. Aqui na descrição eu vou deixar o link também onde tem um vídeo muito legal onde eu abordei o assunto sobre atualização. É um vídeo que eu tô tocando, falando sobre atualização. E nesse vídeo também você pode me chamar pra você adquirir o Free Preset, que é um timbre que eu fiz também baseado aí. É o timbre que eu fiz no vídeo, na verdade. Eu tô fazendo um vídeo ali, montando o timbre e liberei o preset pra galera que tem interesse. Vamos pra cima. Vem Talks Lead. 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 Obrigado.